Olá pessoal, Maio Mês das Mães e o Fuligem no Ar, não se esqueceu disso. Essa data é muito antiga, é mitológica, era comemorado na entrada da primavera, mas já bem pra cá dentro dos nossos tempos, começou a acontecer em 1905, quando Ana Gervis perdeu sua mãe e as amigas, pra incentivá-la, ela ficou muito deprimida, criaram uma festa em homenagem à figura da mãe. E essa festa foi crescendo, foi repetindo, e em 26 de abril de 1910, a primeira comemoração oficial foi feita nos Estados Unidos. Já no Brasil, o primeiro Dia das Mães foi em 12 de maio de 1918, promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E em 1932, Getúlio Vargas oficializou. E a gente tá aqui pra isso. Queríamos fazer com todas as mamães do Fuligem, mas dentro da dificuldade disso, a gente acabou tendo que eleger uma mãe só. E não por acaso, acabou sendo a minha, a dona Lurdinha, que tá lá dentro da casa dela, nem sonha que isso vai acontecer. Ela tá achando que eu vou buscá-la pra um passeio, e na verdade, ela vai participar desse programa. Vamos lá ver o que acontece. E que a Nossa Senhora das Mães, surpreendidas, dê tranquilidade pra minha mãe, inspiração pra gente fazer uma boa prosa com ela, e quiçá até cantar um pouquinho. Ela canta bonitinho. Vamos lá ver se isso acontece. Vamos lá, Vital. Colherinho no ar. Colherinho no ar! Chegamos de agora em diante. Não sei o que será. É aqui. Vamos chamar lá. Vamos bater. Chega aqui. Chega aqui. Vamos ver onde ela tá. É sério, gente. Ela não sabe. Espero que ela fique numa boa. Manhã! A senhora tá com chave? O que aconteceu, dona Luzinha? Chega aqui. Nós não vamos passear. A senhora vai participar do Fuligem no ar. Vamos fazer uma prosinha com a senhora sobre o Dia das Mães. A senhora topa? Vem cá, mãe. Topo, né? O que é que eu vou fazer? Então abre a porta pra gente entrar. Eu sou feliz. Eu sou feliz. A senhora foi eleita pra falar em nome de todas as mamães do Fuligem. Topa essa conversa, mãe? A responsabilidade é grande, hein? A senhora achou que ia passear? Eu achei. Ainda falei pra variar. Variar? Vamos conversar um pouquinho? Mãe, então, enquanto a senhora se prepara pra essa conversa, o programa pode ir começando. Toca o primeiro quadro aí. Vamos lá, mãe. Vamos sentar. Pois é, dona Luzinha, minha mãe. A gente já tá aqui acomodadinho, como a gente combinou. E eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora, no alto dos seus 80, acabou de fazer, oito filhos. Uma pergunta que pode ser muito simples, mas também muito profunda. Fale alto, em bom tom, dona Luzinha. O que é ser mãe pra senhora? Ser mãe é desfiar fibra com fibra o coração. É padecer num paraíso. Sendo que os anjos, meus oito anjos, cantam no meu ouvido. Então, um dos anjos aqui, conforme a senhora tá dizendo, vai tocar um violão pra senhora cantar. Topa? Topo. Vamos fazer penas do Tchê. Vamos lá? Vocês já viram lá na mata a cantoria Na passarada quando vai escurecer E já ouviram canto triste, taraponga Anunciando que na terra vai chover Já experimentando a viroba bem madura Já viram as tardes quando vão escurecer E já sentiram das planícies orvalhadas O cheiro doce da frutinha, vamos saber Pois, meu amor, tem um pouquinho disso tudo Pois tem na boca a cor das prendas do Tchê Quando ele canta os passarinhos, ficam mudos Sabe quem é o meu amor? Ele é você Mãe, agora eu queria saber da senhora Como filha Uma imagem, uma lembrança, um exemplo que a senhora tem Da mãe da senhora Que com essa pergunta eu quero também estar homenageando a imagem A figura, a lembrança da querida e saudosa vó Dica Alguma coisa da vó Dica que a senhora traz com muita força para a tua vida? Ela foi um espelho de humildade na nossa vida Ela ensinava que tudo na vida tem solução Muito calma, serena, sorrindo É verdade Mostrando para a gente o caminho certo que a gente tinha que seguir Essa marca dá humildade então Humildade A vó Dica Demais Então, vamos fazer a flor e o espinho Que nessa vida, 80 anos, a senhora deve saber muito bem Como convive a flor e o espinho, né Dora Luiz? Como? E como? Mas graças a Deus eu estou pisando mais em flores do que nos espinhos De o teu sorriso do caminho Que eu quero passar valendo Hoje, pra você, eu sou espinho E espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma tua O sol não pode viver perto da tua É no espelho É no espelho Eu vejo A minha mágoa A minha dor E os meus olhos Os braços d'água Eu na tua vida Já fui uma flor Hoje, só espinho Em teu amor O teu sorriso No caminho Que eu quero passar A minha dor A minha dor Pras mamães de agora Essas que estão começando a carreira Estão grávidas Já estão criando seus filhos ainda novinhos Uma palavra pra elas, mãe Muito amor Porque o amor Revolve montanhas Como a gente Doando amor A gente está doando O próprio coração Está doando É tudo que a gente deseja Para o melhor De todos os filhos, netos, bisnetos E muita fé também Porque o amor Muita fé E o amor Revolve montanhas A dona Luidinha É uma grande Fezeira E com essas palavras Da mamãe É claro que nós Do Fuligem do Ar Estamos querendo Dar um beijão Em cada mamãe Fuligiana De cada um De nós Aqui do Fuligem Um beijo pra vocês Um beijo Com as mamães Ribeirão-Pretanas Do Brasil E por que não dizer Do mundo Já que esse programa Também vai pela internet E uma vez ali A gente já nem sabe mais Quem está vendo A gente fecha aqui Cantando Estão voltando as flores Vamos lá, mãe Principalmente Para as minhas histórias Que eu esqueci Que são mais do que minhas filhas Aí Parabéns, mãe Pelo mês de maio Pelo teu aniversário Amém E pelos 80 Todas as mães Amém O nosso beijo Vamos lá Vamos Vê Estão voltando as flores Vê Nesta manhã Vê Vê Como é bonita a vida Vê Vê Há uma esperança ainda Vê Vê As nuvens vão passando Vê Vê O novo céu se abrindo Vê Vê O sol iluminado Por onde nós vamos ir Vê Vê Estão voltando as flores Vê Vê Nesta manhã Tão linda Vê 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 Como é bonita a vida Vê 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 Há uma esperança ainda Vê 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 As nuvens vão passando Vê 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 O sol iluminado Por onde nós vamos indo Por onde nós vamos indo Por onde nós vamos indo Por onde nós vamos indo